Eu já lavei o meu carro, nevolei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, volar Até o sonaiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, volar Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtição E hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, volar Até o sonaiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, volar Que hoje vai rolar o... Tchau, 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 tchau